Música Boa tarde, Pastor Luiz. Agradeço as orações que fez em favor do meu irmão Elcio, que estava internado com Covid-19 em estado grave, no Hospital de Presidente Prudente. No dia 21 de junho, após terminar o culto, na saída o Senhor orou em favor dele e ele foi melhorando dia após dia. Ontem, dia 3 de julho, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu alta curado. Muito obrigada, Pastor Luiz. Que Deus continue te abençoando. Agradeço a Deus por mais essa bênção recebida. Agradeço a Deus.